Um recorte da última pesquisa Datafolha, divulgada na noite de ontem, mostra que o Pablo Marçal conquistou até agora 29% de intenção de votos entre os que escolheram Jair Bolsonaro em 2022, ante 22% no levantamento anterior, ou seja, cresceu de julho para cá. Ele também chega a 25% das intenções de voto entre os que elegeram o governador Tarcísio de Freitas, mas antes ele tinha 19%, ou seja, Pablo Marçal tem avançado em intenções de voto do público que elegeu Bolsonaro e Tarcísio, principais padrinhos de Ricardo Nunes na eleição municipal, Pedro Venceslau. E agora, José, e agora, Nunes, o que farás? Olha, a gente sabe que a campanha do Ricardo Nunes é um grande consórcio, são 12 partidos que eles chamam de Frente Ampla. Eu conversei hoje com o presidente nacional do MDB, que é o coordenador da campanha, deputado Baleia Rossi. Ele minimizou esse resultado do Datafolha, disse que isso já estava precificado, já tinha sido identificado, inclusive, pela campanha, mas lembrou que o Ricardo Nunes tem cerca de 60% do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, o chamado palanque eletrônico. E vai ser nesse espaço que eles esperam interditar o avanço do Pablo Marçal entre os eleitores de direita, ou de extrema-direita, ou simplesmente os eleitores bolsonaristas. Ele disse ainda que, no horário eleitoral, a campanha vai explorar muito a parceria entre Tarcísio de Freitas e o prefeito. Eles vão apresentar obras, todas as obras que foram feitas pela prefeitura. Obras que são, muitas delas, em parceria com o governo estadual. Me sinalizando aí que o governador vai ter um papel talvez maior do que o ex-presidente na TV e na campanha de Ricardo Nunes. Mas sim, Bolsonaro deve aparecer na televisão também, sobretudo em obras que foram parceria da prefeitura com o governo federal na gestão de Bolsonaro. Entre elas, a sessão do campo de Marte para a prefeitura, que era uma demanda histórica, antiga, da prefeitura de São Paulo, de mais de 100 anos. Mas aí eu fui conversar com aquele campo da campanha do Ricardo Nunes, que é mais alinhado ao Bolsonaro. Os interlocutores do ex-presidente que atuam na linha de frente. Eles preferem reserva, não gostam de falar, como dizemos no jargão jornalístico, em on. Mas disseram o seguinte, esse resultado do Datafolha traz um alerta e é necessário agora um, entre aspas, freio de arrumação. Mais do que isso, os bolsonaristas que atuam na campanha de Ricardo Nunes cobram mais sinais à direita do prefeito. Mencionam, por exemplo, que no debate da TV Bandeirantes, Ricardo Nunes citou lateralmente, uma ou duas vezes no máximo, o ex-presidente da República. Curioso que Boulos também não citou muitas vezes o presidente Lula. Já na campanha de Guilherme Boulos, foi muito comemorado esse número, porque mostra que existe um espaço para que se desgaste o prefeito. Então eles vão reforçar aquilo que eles já vêm trabalhando, aquele selo de Bolson Nunes. Vão reforçar o elo entre o ex-presidente e o prefeito, porque junto com o apoio vem também a sua imensa rejeição, Tainá.